Fala aí galera, beleza? Umas pessoas mandaram mensagem aí pedindo pra atualizar meu BM, não tem muitas atualizações, tava upando esses dias por aí, cheguei no level máximo que pude com o XP que eu tive, e enfim, esses são os eventos só pra destacar pra vocês aqui, o Light Event acabou, Holiday Mission acabou, Santa Flaje vai acabar dia 4, né, terça-feira manutenção, e as Ribbon Box também, e como eu tenho algumas aqui, eu vou dropar não, né, mostrar pra vocês aqui, meu BM tá aqui, continua do mesmo jeito ainda, já tô no 1213, tô com uma build aqui, vamos supor, vamos dizer, né, híbrida tanto pra PVP quanto pra PVM, não é nem focado em PVP, nem focado em PVM, tá? Nesse momento aí sem patch nenhum, sem buff nenhum, então, com minha asa level 3 aqui, é os stats que eu consigo chegar aqui, beleza? Meu setzinho continua aqui, lindão ainda, Luvinha mais 13 com Reduction, Punts com Redução, tudo mais 11 já, galera, tudo perfeito, tudo só o elmo que eu não consegui 40 de redução, mas enfim, tudo mais 11, mais 16, só que não tem HUD, as HUDs que tem, tá custando tipo o dobro, a minha Sword tá mais 9 ainda, queria deixar ela mais 11, ou mais 13, né, acho que mais 11 vai tá bom, essa daqui eu tenho que transformar, ela não tem Luck, ela é a X-Demage Speed, eu preciso transformar ela em Silver, pra eu ficar com um par de Silver Hertz Sword, é, eu uso Glory Left aqui, vagabundo, Firefighters e um excelente Jasper aqui, eu mesmo dropei esse brinco aqui, não tem nenhum socket ali, mas era melhor do que o excelente que eu tinha, tô usando o Pentinha antigo aqui ainda, galera, ó, porque eu não transferi, não transformei meus Erteis ainda, deixei tudo, esse 7-3, 7-7, 7-3, 7-3 e o Radiance que é mais 7, só, pra ativar os dois Optimus de defesa do meu Lemúria, tá, então essa é a situação do meu personagem hoje, bem devagar, quase parando, aqui eu tenho já o Pentanovo, um brilhante, só que como eu não tenho 4 desse aqui ainda, eu não tenho como transformar eles ainda pra por aqui, tá ok? E eu vou abrir essas Ribbon Box aqui, pra ver o que que vai vir, porque eu abri umas, só veio o item excelente, aquele item ali, se eu não me engano, de transformar ali, acho que veio aqui, vamos ver se gravando vai dar um pouco de sorte, cara, eu não entendo qual que é a lógica, da gente estar ganhando esses, ó, esses negócios aqui, ridículo, esses itens excelentes, cara, eu não sei porquê, tá vindo muito item excelente, pelo menos viessem uns itens bombadão, né, o Option, sei lá, tipo, ó, esses XBA, XDA, opa, veio um Pendante ali, vamos ver, 3 Option, olha só, XDA, olha isso, cara, uns itens assim, nada a ver, né, olha só, só porcaria, os buffszinhos é sempre bom, 200%, opa, e é mais é balde, não passa no Trade, Creation, duas Elite aqui, uma Mana e uma HP, 5 ainda, né, é bizzinha, cretina, tirou os itens de Gloompoint que a gente comprava, e deu uns itens em Vagabundo, opa, 10 Harmony, outra, negócio de, ir lá no, o HP é bom, o que que eu ganhei, Elemental Box, tá aqui, 400 HUD, opa, ó, um par de luva aqui, essas luvas aqui pedem uma STR descramada, quem tem RF sabe que não é nada legal, vamos ver, uma bota aqui, uma Pants, cara, eu não entendo, velho, qual que é a, uma Blast, cara, e uma Mace, Vagabundo, eu não entendo, cara, qual que é a lógica do Ebzen, dar esses itens excelentes aqui, cara, pra você fazer refining, hoje em dia, é um sacrifício, tem que por item mais 4, mais 4, então assim, eu comi isso em sentido, sabe, vamos vender, 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 esse ali eu vou deixar depois, ver se eu consigo pôr no meu RF lá, galera, mas é isso, não tem muito o que fazer, eu não tô jogando assiduidamente, eu tô deixando meu personagem aí, a FK, pra pegar alguns itens e tudo mais, como eu mostrei pra vocês, eu tô no 1.213, né, então falta bastante ainda pra chegar no 1.300, porém, eu quero transformar o meu 7, mante-core primeiro, a minha sword em silver, pra ficar com 2, eu vou deixar as 2 mais 11, cara, eu tô doido, pra mais a level 4 também, só que assim, cara, meu trabalho anda bem sugado ultimamente, eu não tenho tempo pra jogar, não tenho tempo pra se dedicar a nada, tá os musinhos desse mês aqui, e como eu tô sem tempo pra, pra tá se dedicando, cara, não adianta, mus tem que ter tempo e dinheiro, não adianta você largar ali e achar que vai, que vai dar tudo certo, mas tá aqui o becazão, cara, é gostoso de jogar com ele, mas, por enquanto, vai ficar dessa forma, até eu conseguir, arrumar aí a, as hood, então eu preciso de, 200k de hood, mais 100, passou hoje, 300k de hood, e preciso de um, um glory, lá do direito aqui, porque esse, 40fathers aqui, não pego bônus, na verdade, então é isso galera, não tem muito mais que falar, tenho feito uns videozinhos, de Orca, do Freezer, lá tô ajudando um pessoal, ultimamente, os dois servidores estão bem, bem parados aí, e a gente torce, pra que logo, logo melhore, mas é isso, só queria gravar, videozinho aí, pra mostrar, que tem um pessoal que pede, eu falo que eu vou gravar, então, se eu falei, tem que mostrar, então tá aqui, tá mostrado, bichão, logo mais aí, quem sabe, vão estar, atualizando aí, as armas dele, 7, tudo mais, e vou mostrar pra vocês aí, os upgrades dele, do jeito que ele tá aqui galera, ele consegue, bate-pum-dip, até dip 5, só de pra frente, e eu acredito, que ele já não, sem buff nenhum, sem nada, ele, não consegue, vamos até fazer um teste lá, vou tirar aqui, que ele tava coletando, os zen, tirar tudo aqui, vamos lá, o único problema, que, meu pendente de dede, do outro lado, não tá aqui, pra eu pôr nele, ah, mas daí também é sacanagem, né, vamos pegar pelo menos, um vizinho aqui, pô, teve invasão inória, cara, vamos ver se vocês não conseguem pegar, ai, cacete, meu mouse bugou aqui, bugada nervosa, corre, 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 esse outro bom ainda, do faro, nada ainda, Nada, 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 nada Vamos ali, que ali no meião ali sempre tem Pelo menos um eu sempre mato, cara, não é possível Vai, 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 safadão Cara, esses cavalos ajudam muito no jogo, né Porra, andar rapidão pra caramba, todo mundo pode usar Próxima atualização vai ter aqueles tigrão Tigrão não, tipo uns leão, sei lá Pô, cara, por aqui é assim, galera, é onde fica um outro aqui, ó Puta merda, cara Tava querendo me livrar da vergonha de morrer em sódio lá, mas Esses dragão aqui Anteciparam ou não, né Abreviaram Abreviaram ou não, atrasaram A minha morte É, não vou achar não, cara Tomar no cu desses dragão, cara Não vou dar move não pra ir pro outro lado Sai fora, bicho chato É, não vou achar mesmo Vamos, 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 opa Não, 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 deve ser ilusão de ótica Eu não sei se vocês já se ligaram a esses dragão que são meio bugadão, cara Às vezes você vê eles Se você passar por ele, quando você volta, ele não, a impressão que eu tenho é que ele não tá no mesmo lugar, não É, nenhum, rapaziada Mandei-me aí na parte meiota aqui, central da parada Nada, cara, nenhum, não é possível isso Nada, nada, nada Ah, não Quero ir lá pra sódio ver se ele aguenta Mas acho que não aguenta não, cara Sem buff Tiesse uma W4, cara De BM Quando os caras me emprestam, eu coloco, mudo o personagem na hora Nada, 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 nada Um amigo meu, Ricardo, tá com uma RF Sete silver, arma silver e tudo mais Kappa max Ele quer que eu queria ceder o RF dele pra fazer um vídeo mostrando como é que tá a RF Tá bom, cara Os itens dele são muito bons também, né É Não vai aparecer um dragão aqui, um filho de uma égua Vamos lá pra sódio pra eu morrer Vamos morrer logo aqui com estilo Deixa eu saber se esses meus itens são o que, elemento mesmo Ô cacete, isso é uma água Então ele é um Spotify Olha só, que bonito Ah, cara, vai ter gente ali Tem pouco mob aqui, se tem pouco mob é porque tem gente ali, vamos ver Não, não tem ninguém não Eu acho que se eu tivesse numa tri, PVM zona mesmo, acho que era melhor ainda Do que tá aqui agora Só que como eu tô meio PVP, digamos assim Tentando chegar de perto aos pouquinhos, né Eu vou jogar um Demon pra ele também aqui, por que vocês acham? Será que eu tenho um? Tem 134, dá pra pegar um Demon E eu vou ativar um Battle que eu tenho um monte aqui, porra, morreu Filha da mãe Pior que eu nem vi o que aconteceu, cara, acho que eu deixei O que aconteceu aqui, Wizard? Ah não, cara, vamos ter que matar Pera aí, galera, já voltamos já, vamos matar primeiro esses Wizard ali, cara Domingão, sem nada pra fazer Vamos fazer uns huntzinhos de noob, né, galera Corre, 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 corre Morreu o caminho, o que aconteceu? Sacanagem Pior que nem saber onde é que... Ah, olha só Faro do pai tá bom ainda, hein, cara Ó, ah, moleque Get over here, minha bless Galera, não sei se vocês sabem, ó Se eu pegar um... Ah, eu não vou conseguir pegar agora Ó, peguei um... Não Porque eu já estou usando o Wizard Ring E esse Wizard aqui, eu não consigo guardar ele no baú Senão eu poderia pegar, abrir uma loja Guardar lá o Ring e ir pegando todos esses... Esses Rings aqui, guardando um por vez Pegar só o Zen mesmo Ah, beleza Puxou? O vizinho ali veio seco pra matar E eu fui lá e matei, cara Tá, deve estar maldito Puxou, vamos voltar pra sorte de novo Vamos ver se a gente já... A morte nós já sabemos que nós temos Nós queremos é a... Como diria nosso amigo Cleitinho Falar bem assim, a derrota nós já temos Mas a gente gosta é... É da humilhação Vai, 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 vai Nossa Cara, eu não sei, cara Só que eu jogo bem aí, mas é... Gostoso, cara É satisfatório essa magia dele, cara É muito satisfatório É, não tem bicho aqui não É, julgando que ele tá com uma build híbrida Uma tri híbrida Eu acredito que o resultado é satisfatório, cara Ainda Ué, não tem bicho por aqui não Vamos lá no spot ver esses bichos tão lá Caralho, uma água correndo aí no jogo Agora sim Agora tá matando pra cacete, cara Olha isso Que coisa linda É bonito demais, né, cara Tá certo que não é... Hoje em dia esse mapa aqui já não é mais o... O mapa Mas ainda É satisfatório de ver aí o BM sentando a porra nos bichos, cara Eu vou deixar ele aqui, cara Porque Como eu disse pra vocês Tô aí pegando umas joininhas Fazendo uns ranches O negócio é itens, cara Se eu tivesse com as duas Silver Swords O set no Anticore E uma W4 Ah, tá aí o pane Icarus fácil Aí o Penta já é novo também Então falta muita coisa ainda Falta muita, 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 muita coisa Mas, por enquanto Tá show de bola Vou tentar colocar ele na posição Acho um pouquinho mais aqui, ó Aí, ó Acho que vai melhorar um pouquinho mais Só que é aquela coisa, né Tive que tirar ele pra não pegar nada Porque eu acho que até Uma joia se ele for pegar ali Ele vai morrer Mas que tá bonito Tá bonieto Deixa eu ver se eu colocar ele Ao contrário Aí, porra Fala que eu tô sem pote Aqui, meu Deus também Esse aqui fica melhor De repente Acho que nesse pontinho aqui, ó Aqui Será que aqui é bom? Meu Deus, cara Parece que eu comecei a gravar agora E já tem 18 minutos de vídeo Fico de cara com isso Aqui acho que é a melhor posição Posição quase que central ali É, rapaziada O que que não faz nos itenzinhos, hein Olha só que coisa linda, rapaz É, galera Julgando pelos itens Julgando que eu não tenho É Penta novo O meu air ring O direito eu não tenho Do mesmo Pra dar o bônus de defesa De ignore Sete no tamante core ainda Nem a sword Tá tudo na humildade, né, cara Tudo na humildade Eu acredito que Tá bom Tá bom Mas eu vou deixar o bichão aqui Ficar agora Matando os bichinhos E Vou encerrar o vídeo por aqui Galera Ainda não A hora que eu for voltar Eu vou voltar Com grande estilo Por enquanto Só na paciência, galera Só na paciência Vamos devagarzinho Esperando sair com o XP Acredito que Então em 1213 Dois Fuxis P no máximo Eu já pego um level máximo Então Falta pouco pro level máximo Que vai ajudar muito A diferença vai ser muito boa Mas Enquanto Enquanto Não chega esse pack De Fuxis P A gente vai Vai brincando aí Vai Fazendo algumas outras coisas Valeu Quem queria saber Como é que tava o BM Tá dessa forma aí Espero ter matado A sua curiosidade Qualquer coisa Manda os comentários Um bom Ano de 2022 Pra todos aí Com muita paz Muita saúde Muita prosperidade Esse ano de 2021 Tivemos muitas percas Então Foi um ano bem triste Pra muitas pessoas Então Esse 2022 E vai ser melhor Se Deus quiser Valeu galera Tamo junto Até a próxima Valeu Tchau